Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Multiplan, aproveitando o carnaval para dar uma corrida com as análises, a operadora de shopping center, bem conhecida, Barra Shopping, Anália Franco, Morumbi Shopping também, todos da operação aqui, a primeira análise da operação com panorama geral, lá no quarto trimestre de 2022, eventualmente a gente vai rever aquilo ali, mas como é uma operação de shopping center, muda pouco, à medida que o tempo vai passando, a estrutura como um todo. A operação roda muito bem, trimestre com leve piora nas margens EBIT, nada que chame a atenção, melhoria na líquida e, se não me engano, também no FFO, no Funds from Operations, o fluxo de caixa, para esse tipo de operação, em geral, muito alinhada e positiva. Na tela, a estrutura acionária, a gente vê claramente gestão familiar, o CEO não me agrada, não passa segurança ali, falou de estar aberto e buscando oportunidades de investimento, o que leva, no meu caso aqui, a dar um delta de passo atrás ali, porque esse tipo de coisa é o que define ali, justamente como é que vai ser a história do CEO, certo? Quando você pega um negócio pronto do CEO anterior, que no caso é o pai dele, se não me engano, e toca aquilo ali, basicamente você tem que manter aquilo ali funcionando. Quando você começa, de fato, a dar seus passos e mover, aí a gente vê do que você é feito, quão positivo você é ou não é, então aqui começa... Não acho que dá para destruir a coisa como um todo, mas acho que assim, você pode ver ali movimentos sendo feitos que não sejam os mais positivos, então liga aí uma luz de observação daqui para frente, especialmente quando tiver anúncio de investimentos mais fortes. Evolução do preço desde a última análise na tela, levemente acima do que a gente tinha naquele período, nada que retire o caráter de desconto da operação. Então ainda vejo a operação como descontada, não vejo a qualidade operacional refletida no preço do ativo. A consistência de programa de recompra de ações na tela, vejo como negativo, acho que é tocar fogo em dinheiro, é comprar, é gastar dinheiro com coisa que não faz sentido. A gente tem aqui basicamente o mesmo que foi exposto na última análise, a gente veio há bastante tempo vendo a operação basicamente da mesma forma, o que mostra justamente a consistência da entrega operacional e o conseguinte da análise aqui. Passamos ao do Diligence, onde a gente viu uma receita líquida com crescimento de 11,4% ano contra ano, Same Store Sales na sequência, com evolução em geral muito positiva novamente, está tirando ali casa e office, casa e escritório, a móvel sempre dá uma clareza da fraqueza maior nesse momento desse setor que demora a responder, as pessoas vão primeiro comprar roupa, alimento e bala, para depois querer comprar móvel e por aí vai. Outros indicativos operacionais na tela, como inadimplência, custo de ocupação e taxa de ocupação, todos bem alinhados, nenhum deles chama atenção de forma negativa at all, de forma alguma. A gente passa aos dados ali, mais dados ali operacionais, da operação financeira, do operacional financeiro, EBITDA FULL, EBITDA CHEIO, incluindo desenvolvimento e venda de propriedades, 4,9% de crescimento ano contra ano, na margem 68,9% versus 73,1% no mesmo período do ano passado, que mostra justamente a queda falada. Operação apenas de shopping, desconsiderando desenvolvimento e venda de terreno e tal, só a operação de shopping, que a gente também tem, em geral, lá separado para o Iguatemi, está com crescimento de 3% ano contra ano, margem de 73,2% versus 76,7% no mesmo período do ano passado. Como dito, a gente teve uma piora, essa medição aqui, em caso de shopping center, sempre ano contra ano, uma vez que a gente tem sazonalidade. Períodos de Natal, por exemplo, gritantemente são mais positivos do que períodos fora dessa época do ano e por aí vai. Dia das Mães afeta e por aí vai. Então, comparação sempre ano contra ano. FFO, Funds from Operation, a forma de medir fluxo de caixa e princípio de operação de gestão de propriedade, crescimento de 11,6% versus o mesmo período do ano passado, a margem de 67,2% versus 67%. Então, uma leve melhora e a gente vê uma melhora mais considerável na margem líquida. O louco líquido ajustado, o louco líquido vai... tem um crescimento de 26,6%. Passando a alavancagem novamente com controle, sem nenhuma dificuldade, alguma oscilação para cima, mas muito, muito controlada, em 1,38 vezes de alíquido sobrevista versus 1,32 vezes no trimestre anterior, um leve, leve aumento, nada que passe vagamente próximo de ser um incômodo. Está finalizando, ativo, roda muito bem, a gente teve uma leve piora do EBITDA no trimestre, o que não é problemático, ela vem em uma crescente muito grande, mais do que natural que eventualmente já tenha algum nível de ascilação. vejo como descontado o preço versus a entrega operacional. Me incomoda um pouco a gestão familiar, especialmente o novo CEO, que vamos ver o que acontece aí, mas não me passa muito confiança. E vejo a política de compra de ações consistente ali como negativa, é tocar fogo em dinheiro. Não tenho interesse no setor de shopping especificamente, a gente tem alocação no Iguatemi, mas pelo vínculo com alta renda ali, o nicho de alta renda, do que propriamente shopping center. Para quem tem interesse no setor, eu vejo essa daqui como uma ótima opção, além do Iguatemi, mas não tenho interesse no momento incluindo o portfólio para uma questão de custo de oportunidade. Como vocês podem acompanhar no canal, a gente tem feito movimentos ali muito focados nos ativos que estão no portfólio. Nesse momento que eu vejo ali como mais agressivamente interessantes para a alocação de capital nesse momento, com desconto agressivamente ridículo, a operação muito mais mirada numa direção que eu vejo como mais positiva, sem essa questão de desconfiança com o CEO e por aí vai. E com relação ao CEO, só para deixar claro, não estou dizendo que vai conseguir ou não vai conseguir, só estou dizendo que eu olho com um pouco mais de pé atrás, dado que eu sinto ali que não tem muito, não vejo um pulso firme ali e nem uma clareza de condições de lidar com os próximos passos aí, mas vamos ver o que acontece, tá? Se mantém no radar a operação e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ela falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos possivelmente em mais análise e a live no final do dia. Valeu galera, beijão!